Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia! Oi, Rude, bom dia pra você e também a todos e todas que nos acompanham. Bom, me tira uma dúvida. O aeroporto de Campo Grande, ele tá exigindo agora o teste da Covid e também o, sei lá, o passaporte da vacinação, alguma coisa assim. Como que tá, a partir de agora, esse movimento no aeroporto aí da capital? Não, Rude, o que a gente tem agora no aeroporto de Campo Grande é um teste, daquele teste do cotonete, chamado de teste suave, mas que é feito mesmo ali pelas equipes de saúde. Por que isso? Porque Campo Grande passou a adotar novamente, a partir de hoje, a barreira sanitária dos passageiros que desembarcam no aeroporto de Campo Grande. Primeiro a gente tem, então, essa barreira sanitária instalada ali no aeroporto, depois a intenção é que essa barreira sanitária também vá para outros locais, como, por exemplo, a rodoviária de Campo Grande e até as saídas das rodovias aqui de Campo Grande. Viu? Hoje pela manhã ainda nós tivemos a montagem, a instalação dessa barreira sanitária que começa, então, ali no aeroporto de Campo Grande. É uma barreira sanitária que vai funcionar todos os dias, inclusive sábados, domingo e também feriados. O horário vai ser das oito da manhã até a meia-noite. Essa é uma preocupação do município para monitorar os casos de Covid-19 por conta aí. Calma, deixa eu só falar com a Lorraine aqui, eu acho que a gente perdeu o sinal de vídeo seu, Lorraine. Estamos só ouvindo sua voz. Estão vendo sua fotinha também pequenininha aqui, mas é muito pequeno. Acho que caiu o sinal de vídeo. Aê, voltou, Lorraine. Tão bonita. Prefiro que seja assim, Lorraine. Aquela fotinha está muito pequenininha. Agora sim. Agora sim. Vou retomar as informações. Então, nós temos aqui em Campo Grande, a partir de hoje, a instalação da barreira sanitária no aeroporto de Campo Grande. O município está preocupado com a chegada da variante Ômicron, que foi identificada primeiramente na África do Sul, mas que já tem casos confirmados aqui no Brasil. Como que vai ser feito esse monitoramento? Bom, os passageiros que desembarcarem, a partir de hoje, no aeroporto de Campo Grande, entre 8 da manhã e meia-noite, serão testados, vão fazer aquele teste do cotonete, o teste suave de Covid-19. É um teste rápido. O resultado sai entre 15 e 20 minutos. Nesse tempo em que a pessoa fica ali esperando, ela vai receber orientações, como, por exemplo, o uso de máscara e reforço das medidas de biossegurança. Se a pessoa testar positivo para o novo coronavírus no aeroporto, ela será orientada a fazer uma quarentena e também vai ser monitorada pelas equipes de saúde do município. Essa fiscalização, esse monitoramento, essa barreira sanitária ali do aeroporto, ela será realizada pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura disse que essa é uma medida aí para se evitar a chegada da variante Ômicron, que vem aí causando preocupação em todo o país. A Organização Mundial da Saúde já anunciou que há aí a circulação em vários países dessa variante que foi primeiramente descoberta lá na África do Sul. Agora, então, a gente tem aqui em Campo Grande barreira sanitária de novo como uma estratégia aí para evitar um possível surto dessa variante. Depois também nós devemos ter essa ampliação dessa barreira. Por enquanto, no aeroporto, depois na rodoviária e também podemos ter aí nas saídas aqui de Campo Grande. É uma medida aí adotada, então, pela Prefeitura como uma estratégia, porque a gente já passou por uma situação bem complicada aqui na capital, principalmente no início do ano, em relação aí aos casos de Covid-19. Não é exigido nenhum tipo de passaporte, nenhum comprovante de vacina. Apenas as pessoas que desembarcarem vão fazer ali o teste da Covid. Caso de negativo vão continuar normalmente, se der positivo, então, é que terão que fazer aí a quarentena. Mas em relação à vacina, não temos essa exigência para quem desembarca aqui, viu?